Tudo pronto, foi dada a partida para Claiborne British Future, versão 2018, Prova de Groupon e Borba de Kinelland vai tomar a primeira colocação, Nicks Goal, linha 2, cabeça e pescoço para Mr. Ankenny, correndo em segundo, Sam B.A., por junta da sequência interna em terceiro, o Borrachio corre em quarto, Tobacco Road, em quinto, Monster em sexto, seguindo ao menos sétimo, derbida de oitavo, e o Nizer corre em non-overfest, depois da Standard Division, Fluminense do TNT, último corre de Dream, O Fluminense vai se atrasando para a última colocação, aqui por dentro, e na ponta, o Camaro Nicks Goal, mantendo Correnteiro, Sam B.A., correndo em segundo, a dois e três, aqui por dentro, o Signo Man vai passando para a terceira, em quarta, corre o Cavalinho, Mr. Ankenny, vão pela grande curva da Claiborne British Future, versão 2018, na ponta, Nicks Goal, mantendo o correnteiro, Sam B.A., segundo, lá por fora, vai aparecendo, Derbida de oitavo, tomou a quinta, tomou a quarta, tomou a terceira, e tomou a segunda colocação, em terceira, vai aparecendo aqui por dentro, o Signo Man, em quarta, o B.S. Ankenny, quinta, corre, Sam B.A., sexto, o Borrachio, sétimo, em quarta, o Standard Division, contorna a curva de chegada, e entra no P.A., da Claiborne British Future, na ponta, Nicks Goal, saiu tirando dois, três e quatro, Derbida de oito, Correnteiro, segundo, o Signo Man, por dentro, passou para o segundo, Derbida de oito, Correnteiro, sem B.A., correndo em terceiro, Standard Division, correndo em quarto, tomou a terceira, aqui por fora, vai tomando a terceira colocação, e na ponta, Nicks Goal, dispara, não perdoe mais, Signo Man, segundo, Standard Division, terceiro, Correnteiro, final de dispara, então, Nicks Goal, Signo Man, Standard Division, S&B.A., Derbida de oito, Miscan, Kenney, Fluminense, do Estúdio TNT, foi o sétimo, Everfast, Tobacco, Rodas, a mais, vamos aguardar, Nicks Goal, em primeiro, vitória, já do Nicks Goal, vai já nos vindo, no círculo, o Márcio Castro, em dois anos, nascido em Maryland, dos Estados Unidos da América, Panthers, na Cosmos Build, por Art Franco, criação de Andy Moore, propriedade de K.R.A. Stood Farm, de Jim Uli, um treinamento de Ben Colebrook, joga Albin Jimenez, tempo, minuto 44, vim 23, para os 1.800 metros, na grama de Kineda, Estados Unidos da América, na foto da vitória, o Cavalo Jair, na premiação, o Nicks Goal, que venceu de ponta a ponto, melhor, com enorme facilidade, o Nicks Goal, hein, um abraço a todos, esse foi o dono páreo do programa, tipo, Dallin Kinnan, Clareboard, British Future 2018, uma prova de Grubão, para produto de dois anos, vitória de Nicks Goal, de ponta a ponto, melhor, está aí na entrevista, o Jock Albin Jimenez, entrando bem em Colebrook, um abraço a todos, e até a próxima, se Deus quiser, se inscreva no canal Turf em Ação, muitas emoções para vocês, hein, dispara correr o Cavalo Fluminense, do Estude TNT, de Gonçalo Torrel, aí, nos louvamos essa linda imagem, do Jock com chicote no violino, o Jock Albin Jimenez, no Dorto Vitorioso, o Cavalo, o Tordírio Cinzento, aí, o Nicks Goal, um abraço a todos.